MÚSICA Canal NETBRAZIL MÚSICA Vamos continuar com a participação número 172 e vem a Colombia com a companhia de ballet clássico que nos traz um hip hop só jovens de 13 e 17 anos nível estudiante a bailarina Maria Paula Calderon que nos traz um hip hop Vamos Paula A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 A Código de Estrela Lavarra Ok, this is Trinidad e Tobago Participação número 173 Código 173 Country Trinidad e Tobago The name of school The county credit academy of dance Modality Hip Hop Division Solo team 13 and 17 years Level student The name of choreography Make an Impact Dancer Chelsea Andel Come Chelsea Come Chelsea Does a girl go off? Left from the marks in Westerberg Dork Most of these dudes really quite tough 45 special this is my course Fire burn The world where man O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Ocrimir a depuração. Música Música Muchas gracias A ver esas barras Como estamos chicos Ok Vienen personal staff de Old Dance Porque ahora vienen Los ballet fragmentos Repertorio El bloque de ballet fragmentos Repertorio viene ahora En este momento Como estamos público Yo todavía tengo mucha energía Todavía estoy al cien por ciento Al cien por ciento Todavía estoy al cien por ciento chicos Como está Portugal Como está Colombia Como está Ecuador Como está Argentina ¿Cuántos países te dan? Chile Como está Chile Nacín Free Black and Tobacco Música Uruguay Oh de Brasil Uruguay 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 Ok Ya estamos listos Vamos a continuar Con la participación Número 174 Viene Portugal Portugal A la Mestre Academia de Danza Viene un fragmento Repertorio Duó joven De 13 a 16 años Nivel estudiante Coreografía Paz de Dios Flamé Op París Panasonic Dos Dos Panasonic Dos Uff 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 Amém. 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 Creación inédita, palestración inédita, tuvo joven de 13 a 17 años y 20 estudiante con la coreografía Primavera. Amém. 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 Muchas gracias Brasil... Vamos continuar com a apresentação número 177. Vem Perú, que é Dançar Esplendor de Dança, que nos traz uma coreografia inédita de ballet, um duô jovem de 13 a 17 anos, nem estudante. Em nome da coreografia, Barry Shine. Vem Perú! Vem Perú! Vem Perú! Vem Perú! Muito obrigado, Perú! Vamos continuar com a participação número 178. Vem! Colômbia! Onde está Colômbia? Academia de Companhia de Ballet Clásico, Validine, que nos trae um neoclásico, duo e jovens de 13 e 17 anos, e velha estudante. Um forte aplauso para ver a barra! Convômbia de Companhia! Vem! 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 Obrigado.